Música Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerje, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Meu convidado de hoje é o deputado Doutor Julianelli. Boa tarde, deputado. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Alerje. Boa tarde, boa tarde, Natália. Obrigado pelo convite. Deputado, na manhã de ontem, a comissão de representação do Rio Paraíba do Sul fez uma visita ao reservatório do Funil, que fica lá na região de Resende, no sul fluminense. Deputado, o que a comissão foi lá para averiguar no local? O reservatório do Funil é o reservatório mais importante do Rio Paraíba do Sul dentro do estado do Rio de Janeiro. Nossa preocupação da comissão de representação do Rio Paraíba é ter uma ideia da qualidade e da quantidade de água disponibilizada à população fluminense, considerando que o Rio Paraíba é o nosso grande manancial que atende a inúmeras cidades, inclusive a capital do Rio de Janeiro. Deputado, qual foi a situação do reservatório que os senhores encontraram lá ontem? A situação é boa. Nós estamos terminando o período de chuvas, então o nível do reservatório é alto, está alto. Isso aí, além de prover uma quantidade maior de recursos de água, também faz com que os poluentes fiquem mais dissolvidos e automaticamente melhorem a qualidade da água. Deputado, era uma preocupação em relação não só à quantidade, mas à qualidade da água e especialistas também da UERJ acompanharam essa visita para fazer esses testes, né? Isso, é um ponto consensuado na nossa comissão que nós não pretendemos dar alternativas técnicas. Nós temos uma universidade, uma academia que pode perfeitamente e é quem tem essa condição de dar as alternativas técnicas. A comissão de representação pretende ser o braço político para a implementação daquilo que os técnicos entendem como soluções para a questão da água no estado do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor falou que tem bastante quantidade de água após o período chuvoso e que essa água também é de qualidade, né, deputado? Isso é um alívio para a população, principalmente, que no ano passado sofreu bastante com a falta d'água, né? Sim, 2014, 2015 foi um ano de seca. Esse ano, 2017, segundo as previsões, também não vai ser um ano tão fácil. Ainda vamos estar dentro daquele período, é o Ninho e Laninha, de seca, que só vai terminar em 2020, 2021, mas com certeza não vai ser com a grandeza que tivemos, a grandeza negativa que tivemos em 2014, 2015. Deputado, o senhor falou também dessa questão da qualidade da água e da análise que foi feita pelos técnicos. Além do reservatório estar cheio, o senhor falou que ele também está em bom estado para a conservação dessa água que fica ali represada, né? Sim, essa visita foi muito importante. Nós fomos acompanhados pela equipe do professor Marcelo Manzi, da UERJ, que faz um trabalho já de dois anos avaliando a qualidade da água, especificamente em relação às algas, que são dos grandes poluentes dos reservatórios. E junto disso, uma equipe que é contratada pelo próprio FUNIL, por Furnas, da Universidade de Juiz de Fora, que também faz esse trabalho de controle de qualidade da água. Então, são duas equipes conceituadas, tecnicamente, ligadas a duas universidades importantes que trabalham. E por isso, nós podemos garantir que hoje a situação do reservatório, em termos de qualidade da água, é boa. Deputado, qual que é o próximo passo da comissão? Primeiro, essa visita técnica foi realizada lá no FUNIL. E agora, qual é o próximo passo? A comissão vai visitar outros reservatórios, por exemplo? Nós fizemos aqui algumas reuniões com a GEVAP, que é a Agência Reguladora e Fiscalizadora do Vale do Rio Paraíba do Sul. Agora, nós partimos para as visitas de campo. A próxima visita prevista é o projeto Piabanha, em Três Rios, uma ONG responsável pela produção de alevinos de espécies próprias do rio e que são utilizados no repovoamento naqueles locais onde houve agressão e perda da fauna do Rio Paraíba do Sul. A seguir, previsto também uma reunião, uma visita a campo, especificamente São João da Barra, no norte fluminense, para olhar e entender a intrusão salina que tem destruído casas no litoral de Atafona, município de São João da Barra, o último município banhado pelo Rio Paraíba do Sul. Deputado, o Rio Paraíba do Sul, para muita gente que não conhece, é o principal do estado, ele corta vários estados do país, inclusive, não é só o estado do Rio, ele é responsável pelo abastecimento de água, não só aqui, mas São Paulo e também parte de Minas Gerais, mas para o Rio de Janeiro ele é fundamental porque quase abastece o estado como um todo. Deputado, o senhor falou da importância de fazer essas visitas em vários locais diferentes que são banhados pelo Rio e que apresentam algum tipo de problema, não é, deputado? Sim. Olha, nós estamos falando, talvez, do mais importante, ou um dos mais importantes rios do Brasil, se rivalizando com o Amazonas e com o São Francisco. Se entendermos pelo lado econômico, o Rio Paraíba do Sul, que abastece o Vale Paulista, e agora está sendo transposto, inclusive, para abastecer a própria cidade de São Paulo, abastece todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive a capital e boa parte do sul de Minas. Essa região responde por quase a metade do PIB do país. Então, essa importância econômica do Rio Paraíba do Sul, ela é superior a qualquer outro rio. Por outro lado, para nós do estado do Rio, ele é a única fonte, é a fonte maior para fornecimento de água, né? Talvez um ou outro rio menor, mas, em termos de população, muito mais da metade é abastecida pelo Rio Paraíba do Sul. Então, por isso só se mostra claramente a importância da preservação efetiva do Rio Paraíba. E nós, principalmente aqui da capital, precisamos entender que a água que se bebe aqui, ela é transposta em Piraí para o Guandu, que abastece a capital, não é o Guandu, é o Rio Paraíba do Sul. Deputado, o senhor falou dessa questão da transposição, né? Gerou bastante polêmica no momento em que foi decidido por essa transposição para abastecer também a capital de São Paulo, né, deputado? O problema que se podia gerar, inclusive, aqui para o estado do Rio, que poderia ficar desabastecido num momento de seca extrema, por exemplo, né? Sim, a crise de 2014, 2015, trouxe em discussão um problema muito importante, muito importante. Nós somos uma federação e, como toda federação, São Paulo tem o direito também a se abastecer da água do Rio. A grande discussão que precisa ser feita é, quais as políticas para garantir a qualidade da água após São Paulo retirar aquilo que ela necessita? Como está sendo feito o tratamento do esgotamento sanitário, o tratamento do esgotamento industrial jogado no Vale Paulista, que depois vem a servir o estado do Rio de Janeiro e o sul de Minas. Então, essas políticas públicas precisam ser discutidas, não só em relação ao direito de retirar água, mas a obrigação de tratar os dejetos antes de jogar na calha do Rio. Nós não podemos aceitar que um rio da importância do Paraíba tenha suas águas utilizadas para fazer diluição de esgoto das cidades de São Paulo ou mesmo do estado do Rio de Janeiro. Deputado, uma outra questão que a gente pode levantar também, que é importante que a comissão fique atenta em relação ao que aconteceu em Mariana, por exemplo, em Minas Gerais, do Rio Doce, que desastres ambientais e ecológicos, como que aconteceram lá? Há uma contenção, por exemplo, aqui no estado do Rio, principalmente no Rio e Paraíba do Sul, que também já enfrentou problemas, né, deputado? Sim, inclusive numa reunião nossa aqui, na LERJ, foi a nossa primeira reunião, o professor da UERJ, o professor Adak Totoni, fez uma denúncia que as lagoas de contenção do Rio Pomba, que é uma afluente importante lá no norte do estado, as lagoas de contenção também estariam em situação semelhante ao que aconteceu em Mariana. Nós prontamente oficiamos a Secretaria de Ambiente de Minas Gerais, oficiamos a ANA, Agência Nacional de Águas, para termos a garantia de que aquilo que estava sendo falado não era a realidade. Já estamos em contato com o órgão de Minas Gerais para fazermos uma visita às lagoas de contenção do Rio Pomba, porque entendemos que o grande objetivo é a prevenção, e só assim vamos garantir uma água de qualidade. Não sei se você lembra, o Rio Muriá teve um vazamento há uns anos atrás, e que, um vazamento de uma indústria têxtil, né, e obrigou a cidade de Campos, Goitacazes, com quase 500 mil habitantes, ter que parar o abastecimento de água de uma maneira abrupta. Então, repito, a prevenção é essencial, e é isso que a nossa comissão pretende, juntamente com a universidade, trazer de garantia para a sociedade fluminense. Tato, quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Lerja. Eu que agradeço, e estamos aqui, sempre é importante também trazer os outros deputados da comissão para também se manifestarem dentro daquilo que, desse processo de divulgação que vocês fazem. Obrigada, deputado, mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Daqui a pouquinho os parlamentares votam aqui no plenário um pedido de mais de sete parlamentares de tombamento da Fundação Planetário. Recentemente, foi pedido um leilão do terreno em que fica o prédio para o pagamento de dívidas trabalhistas. Os parlamentares querem preservar não só o imóvel, mas também as pesquisas e os equipamentos que tem lá no local em que funciona o planetário. Essa proposta é assinada pela bancada do PSDB, liderada pelo deputado Luiz Paulo, junto com o deputado Carlos Osório, a deputada Lucinha e o deputado Silas Bento, também pelo líder do governo, o deputado Edson Albertacci, pelo deputado Chiquinho da Mangueira e também pelo deputado Valdeck. Esse projeto está em discussão única e, se for aprovado hoje, segue direto para a sanção do governador. Também na pauta, um projeto do deputado Zaqueu Teixeira, que proíbe a venda de aparelhos que bloqueiam o rastreador de veículos, por exemplo. Quem descumprir a regra poderá ser multado. Esse projeto está em segunda discussão e, se for aprovado, segue para a sanção ou veto do governador. Ainda na pauta, um projeto do presidente em exercício, o deputado André Siciliano, que determina que os supermercados instalem aquele leitor de código de barras para que os consumidores possam conferir o preço dos produtos. Este projeto também está em segunda discussão e, se for aprovado, segue para a análise do governo. Você acompanha daqui a pouquinho, ao vivo, aqui pela TV Alerje, a votação desses e de outros projetos no plenário a partir das 3 da tarde. Tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense, você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerje, que começa às 9h30 da noite. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Até a próxima!